Música Hoje você vai conhecer um pouquinho sobre o hipismo clássico Essa modalidade tão glamurosa no mundo do cavalo Portanto estamos aqui no centro hípico Agromé E você acompanha essa matéria que está muito bacana Aqui no Valério Nascimento Eu converso agora com o Sergino Sergino, como é que é para você estar realizando O 19º leilão aqui na Agromé Bom, nós estamos aí com uma tropa de cavalos excepcionais A gente acredita que esses cavalos têm muita probabilidade de estarem na Olimpíada de 2016 Qual é o diferencial hoje de se criar um cavalo para esse tipo de prova? Olha, a gente trabalha... no próximo ano nós vamos fazer 30 anos de seleção Então a gente tem buscado os melhores sangues do mundo Não interessa de que raça é, não interessa de que nacionalidade é A gente tem buscado os melhores sangues para a gente tentar cada vez se aprimorar mais Todas as nossas éguas que estão no spot tiram embriões também Então isso a gente acredita que o salto genético que nós conseguimos foi muito grande E hoje em dia o Aras Agromé tem tido muito sucesso nas pistas E espero que no leilão a gente consiga colher os louros desse sucesso Quem é a grande estrela desse leilão? Olha, nós temos várias estrelas Isso aí é uma coisa que todo mundo tenta tirar de mim Mas isso é uma coisa que eu não posso dizer Eu acho que o mercado está vendo Quem vai fazer a grande estrela desse leilão são os compradores e não eu Está vendo só e você acompanha tudo isso com exclusividade aqui no valerianascimento.com.br Esse leilão sem sombra de dúvidas oferece cavalos excepcionais Tanto para quem já compete, quanto para quem está querendo entrar no hipismo clássico O bacana realmente é a estrutura aqui do Agromé Estou aqui com a Geórgia, que também tem uma hipca em São Paulo que está participando O que você está achando da estrutura, das baias, como é que está sendo tratado o seu animal aqui? O lugar aqui é muito bom, tem uma estrutura ótima A gente teve aqui no mínimo 900 inscrições Para você receber um número grande de animais vindos de fora realmente não é fácil E como é que é as suas atividades em São Paulo? Você também tem uma hipca, né? Isso, a gente tem uma hipca, é uma estrutura pequena Não temos criação aqui, também é um aras, principalmente um aras A gente tem pensão para cavalos, escola de equitação, aula de salto Mas é uma estrutura menor, bem mais enxuta E estamos funcionando só há 3 anos, mas já está dando um resultado bacana para a gente E você há quanto tempo salta? Quantos anos já? Eu salto há 10 anos 10 anos, comecei tarde, né? Não é tanto, nunca é tarde, né? Mas o bichinho do cavalo, quando pega, ou quem já nasce com ele, ele tarda, mas não falha, viu? Então, quando a gente encontra aquelas mães Ô, meu filho, com aqueles toquinhos desse tamanho Ô, meu filho gosta de cavalo, não sei de onde veio Eu falei, ó, e se prepara que não vai parar nunca É um vício É um vício Se prepara que isso não acaba nunca Criança apaixona E é legal que é um esporte que envolve a família, né? Você vê, vem para um concurso grande, traz a família, traz os pais, vem, fica todo mundo reunido e participa É um clima realmente bastante saudável esse do hipismo Tá aí, palavras da Geórgia Realmente o Agromé é um clima familiar, delicioso e maravilhoso Como você confere em mais imagens aqui do Agromé Bom, agora eu converso com a Ana Carolina, que é de Minas Gerais Tem 15 anos e está participando aqui também do Agromé Como é que é para você essa prova de sal? Ah, é... eu gosto, né? Porque eu gosto do animal e eu gosto de saltar também E é, sim, é diversão, né? Não é nada mais sério Pode virar uma coisa mais séria, mas ainda não Por exemplo, você, por enquanto, está vencendo, vamos dizer, essa competição Quais são as maiores adversidades que você encontrou nessa pista? Primeiro você tem que zerar, né? Você tem que fazer uma pista sem falta E depois você pode ter um desempate e vence quem é mais rápido sem falta Então você tem que virar mais perto, você conseguir e achar a distância rápido Porque senão o cavalo pode parar ou então pode fazer falta E essa é... é um pouco complicado Agora, por exemplo, a quem está começando? Você é uma garota jovem, de 15 anos, já compete há quanto tempo? Ah, eu fazia quando eu tinha 6 anos Mas, é... mas, assim, eu ainda não saltava nem nada Aí eu parei, porque eu levei um tombo, assim, quase perdi a memória E aí em 2005 eu voltei a fazer e estou até hoje Legal! Agora, me diz uma coisa, você aconselha para quem está querendo começar Qual a idade que você acha que é perfeita mesmo? Ah, eu acho que se você gosta, não tem idade Você pode ter gente que faz... desde os 3 anos, só passeia Mas eu acho que, assim, uma idade boa para começar Acho que uns 8 anos é bom Porque senão você não consegue a perna Não consegue pegar no cavalo Você não consegue ter força Fala para mim de alguns títulos que você já conquistou Aí, esse ano que eu estou indo melhor, né, nos campeonatos Que eu ganhei a Copa JK, que foi em Brasília É... acho que foi em... março, maio Foi antes das férias, né, do meio do ano Aí eu ganhei o aniversário de Santo Amaro também É... fui campeã brasileira em Maceió E... e agora eu sou... tô líder do ranking, né Mas ainda tem o resto do ano Tão novinha, assim, com tanto título já, colecionando É... mas é esse ano que eu estou com... com minha égua, né Mas... no início você... você tem que fazer conjunto Tem que achar uma égua, um cavalo, né Que você dê certo Também o dinheiro, que é muito caro Você sustentar um cavalo, vir nessas provas Mas aí você vai... vai... Vale a pena Seja você também um entusiasta das provas de hipismo E continua ligado no nosso portal Porque aqui você vai encontrar as melhores matérias Sem sombra de dúvida Tanto no mundo do cavalo Quanto também dos melhores eventos que acontecem por esse país afora Beleza? Um abraço pra vocês e até a próxima matéria Don't dream, don't, don't... Don't dream, don't, don't, don't dream, don't do Don't dream, don't, don't dream Tchau, tchau